Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e hoje a gente vai dar prosseguimento mais um episódio do nosso duelo de dividendos. Sagrou-se campeão, o duelo entre Copasa e Sanepar. Muito obrigado a todos que votaram. Mais uma vez, essa votação ainda foi até menor do que a outra, mas eu também coloquei no nosso grupo do Telegram. Pessoal, 2.400 votos aqui decidiram por 1%, tá? A margem de erro. Então, um empate técnico com certeza. Sanepar vs Copasa foi a vencedora. Credos pro Nobim, 4.410, um inscrito que sugeriu esse duelo. E a Lupar e a Taesa ficou logo na trave, com 38%. Portanto, pessoal, a Lupar e a Taesa serão transferidas novamente pra próxima enquete da semana que vem. Esse vídeo aqui, ao final dele, você deixa o seu like ou o seu dislike e também um comentário com o duelo. E aí os comentários com mais likes durante a semana vão participar dessa enquete. Essa enquete, pessoal, até pela semana corrida minha, eu acabei postando ontem, sábado. Então, recebeu apenas 2.400 votos. Mas é uma quantidade expressiva que já fez eu aqui optar pela Sanepar vs Copasa semana passada. Nós tivemos aqui 4.100 votos. E quem foi campeão foi a Transmissão Paulista vs CPFL. Muito obrigado pelos votos, pessoal. Vamos lá, vamos começar a falar sobre as pautas do vídeo. A gente vai falar sobre preço justo, como as duas empresas, pessoal, são do setor de utilidade pública, setor de saneamento, aqueles resultados bem reloginho. O que importa pra essas empresas? Você olhar pro ciclo de capex, qual será o... Qual é o investimento que a companhia tem pros próximos 12 a 18 meses? Se tem alguma coisa extraordinária ali, tá? Se tem uma expansão, uma nova licitação que ganha em uma cidade específica, num estado específico, num município específico. Então, bem importante olhar pra isso. Olhar também pras revisões tarifárias, tanto na inflação parte boa, como também quando há erros. A Copasa errou, acho que se não me engano, em 2021, e perdeu pro estado de Minas. Teve que ter esse crédito aí retirado. Então, foi um momento ruim de menos dividendos. Eu que fui acionista da Copasa e que saí recentemente. E a depender dos preços, volto. Tá certo, pessoal? Então, tem que se olhar pra isso, pra essas revisões tarifárias pra parte da receita e também pros erros, que muitas vezes é até normal, né? A companhia acaba executando e aí o município ali acaba entrando com recurso e muitas das vezes vem sendo, tá certo? Então, tem que olhar pra isso, porque de resto, pessoal, é uma receita muito, muito, muito previsível, tá? Assim como energia elétrica. Então, eu vou direto pra preço justo de Graha, os múltiplos, depois dividendos, começando com Copasa, né? Então, preço justo de Copasa, os dividendos por ação. Aqui a gente vai falar sobre preço teto. Depois a gente pula para Sanepar, também preço justo pro Graha. Sanepar, como a governança, infelizmente, tem unit, de preferencial ordinária, a gente coloca aqui essa divisão pra vocês, né? A tabelinha clássica aqui das units da B3, os dividendos, também contemplando aí preferenciais ordinários, a simetria setorial, que tá bem interessante, a disputa de valuation aqui, quem ganha nos múltiplos de valuation, quem bateu o CDI, tá certo? Então, entre Sanepar 4, 11 e CSMG, Copasa, e terminamos com as análises técnicas de Copasa primeiro, e depois Sanepar 4 e Sanepar 11. Eu acho que a 3 ninguém tem, né? Então, eu vou pular a 3, fica Sanepar 4 e Sanepar 11. Sem mais delongas, pessoal, considerem todos se inscreverem no canal. Se você gosta de uma empresa ou de outra, já deixa o seu like nesse momento e comente, pause agora e comente. Bruno, analisa, analisa não, né? Faça o duelo de empresa X contra Y e você vai ser contemplado, se for um comentário bem simpático, com mais likes. Nos comentários com mais likes, participam, pessoal, dessa enquete aqui, que é sempre compartilhada na aba comunidade do canal. Então, você clicando na aba comunidade, você vai ter acesso a essa enquete e vai poder votar, tá? Foram 2.400 votos, como eu falei, a Sanepar e a Copasa ganharam por 1% da Alupar e Taesa, que automaticamente vão participar da próxima enquete. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Então, hoje, a Copasa, pessoal, negociando a 5 vezes lucro, não vejo cara, com 10% de dividend yield, voltou a pagar dividendos. Depois aí do erro operacional, sem erro operacional, voltou a pagar dividendos. Maravilha. PVP, pessoal, abaixo de 100%. Então, há desconto. O setor de saneamento básico foi mais lento do que de energia elétrica nesse processo pró-inflação. que nós tivemos recentemente. Então, eu vejo uma simetria ali bem interessante. Tinha uma simetria bem interessante. Agora, já está elas por elas, porque tanto Sanepar como Copasa andaram. E aí, na parte técnica, eu vou falar sobre as duas. A Sabesp é um bicho diferente, porque está aí na eminência de ser privatizada. Então, ela vai andar de uma maneira mais idiosincrática. Copasa e Sanepar tendem, tá? Em algum momento, vou mostrar na simetria lá, a caminharem juntas, tá? Qual que é o preço justo de grava, pessoal? São R$35,76, tá? Hoje, a ação negocia R$15, tá? Então, a gente está falando aí de mais de 100% de margem de segurança para você, do preço justo de grava, da CSMG3. Os dividendos, pessoal, quando a gente olha para dividendos especificamente, tivemos 2021 chato e o resquício de 2021 batendo em 2022. 2022 até era a... A gente poderia compreender o porquê da falta de dividendos, né? Porque 2021 teve um erro operacional da companhia, perdeu na justiça. E em 2022, o macro virou, né? A inflação começou a ceder e os juros abriu, tá? Então, tudo bem. Utilidade pública sofreu um pouquinho nos dividendos, sofreu um pouquinho na receita em relação à dívida, tá? Bom, nessa média líquida dos últimos três anos, pessoal, temos R$0,86, algo em torno de 5,39% de yield, tá? Então, fazendo esse preço teto aí dos R$0,86, pessoal, vamos lá. R$0,86, tira seis pulsa, dá R$14,33, tá? R$14,33. Hoje, a ação está negociando a R$15,89. Então, está quase, tá? Agora, esse ano aqui, pessoal, ela já pagou R$1,42. Então, qual é o preço teto atual? R$1,42, pessoal, vamos lá para R$23,66, tá? Eu não vejo R$1,42 ali como sendo um padrão, até porque 2022 foi muito ruim, né? Teve uma queda substancial do dividendo. Então, a gente tende a encontrar algo em torno de R$0,86, R$0,80, R$0,90 para o médio e longo prazo. Acho que é interessante, pessoal, olhar para esse tipo de dividendo nesse momento, tá? A Copasa, que, na minha opinião, dentre as empresas do setor, é a que mais tem a crescer, porque Minas Gerais é o maior estado, né? Então, Minas Gerais, quanto mais urbano ficar, mais infraestrutura precisará, logo nós teremos aí a Copasa, a entrega de água e esgoto, como um crescimento maior. São Paulo já está bem ali conquistado pela urbanização, tá? E Paraná, o que me parece, pode ter também um potencial nesse tipo, mas acho que é um estado mais ali voltado para o agro. Não vejo tantas novas instalações, pelo menos na parte urbana, que é o que gera crescimento para essas empresas de maneira mais acelerada, né? As novas ligações, tá? Então, esse é o dividendo da Copasa. Quando a gente vai falar de Sanepar, pessoal, sempre bem importante, pulando para Sanepar agora, é saber que cada SAPR11, na verdade, são cinco ações, quatro preferenciais e uma ordinária, tá? Então, sabendo disso, nós vamos para o preço justo de graça da Sanepar, 11, que está em R$55,34, também mais 100% de margem de segurança, 142%. O preço justo da sua ordinária preferencial, R$11,06, divide por 5 esse valor, tá? PL de 5, dívida NIL de 7,92, PVP também abaixo de 100, muito próximo da Copasa, 0,77. Então, assim, são empresas descontadas, pessoal, são empresas mistas, são empresas estatais ou mistas, chame como quiser. Então, sempre há esse desconto, mesmo a coisa no Banrisul, no setor financeiro, tá? E tantas outras, acho que a Eletrobras não seria diferente, tá? Nos dividendos, média alíquota dos últimos três anos, em relação à Sanepar, pessoal, é mais fidedigna, tá? E é muito parecida na Sanepar 11 com a Copasa. Vamos olhar aí com o pé no chão, entre R$0,80 e R$0,90, média, tá? Na Sanepar 11, quando a gente vai para a Sanepar, R$4,03, R$0,20, tá? Esse ano, R$1,23, 5,39% de yield e a média de R$1,02. Então, acho legal, essa banda entre R$85,00 ou R$80,00 alto e R$1,00, eu acho legal para a Sanepar. Vamos lá, vamos colocar, por exemplo, o menor dividendo que foi pago ali em 2021, o preço justo dá R$14,00, tá? Dá R$14,00, hoje a Sanepar 11 está negociando a R$22,00, tá? R$14,00 para a Sanepar 11 e seria R$2,80 para a Sanepar preferencial e ordinária. Nos moldes atuais, na média atual de 4,47% de yield, R$1,02, nós iríamos para R$17,00 na unit, hoje negocia a R$22,00, então não está barata, divide por R$5,00, vamos para R$3,40. Então, via dividendos, pessoal, a Copasa tem ali mais desconto, tá certo? Tem ali mais desconto e a parte mais legal da Copasa é porque é uma empresa novo mercado ali, então só tem a ordinária, você tem as mesmas ações do estado de Minas, tá? Então, isso é interessante, eu prefiro dessa maneira, tá? Prefiro essa governança desse tipo com só ordinária. Esses são os dividendos da Sanepar, pessoal, sem contemplar que esse ano ela pagou, R$1,23,00, se a gente tira 6%, dá R$20,50. Hoje as ações estão negociando a R$22,86, então novamente está neparando o suficiente para perder, entre aspas, o desconto via preço teto, beleza, pessoal? A simetria que eu vejo setorial acaba sendo interessante pelo seguinte fato, pós-macro ruim, tá? Ali por volta de 2022, no pós-2021, na barriga de 2022, nós tivemos essas companhias aqui melhorando a sua lucratividade. Meio que em conjunto, confesso que a Copasa, pelo erro operacional, tá? Pelo não recorrente, vamos colocar assim, tomou uma barrigada, tá? Por isso até que o tombo nos dividendos foi maior. Agora, quando a gente olha para a evolução de lucro, pessoal, é mais ou menos parecido quando há um erro operacional, tá? Tem a barrigada, a Copasa é clássica nisso, tem erros operacionais aqui, ou seja, ela é mais volátil na sua lucratividade, pessoal. Seja pela infraestrutura de Minas, seja por a eficiência ou não da própria Copasa, aí cada um vai pesquisar e ter as suas conclusões. Mas o fato é que a tendência da lucratividade do setor é meio igual para as duas. Então, os lucros meio que caminham, de certa maneira, juntos. Bacana. Lucro junto? Quando a gente olha para a cotação atualmente, opa, a Copasa tomou uma pancada maior, tá? A Copasa tomou uma grande pancada em relação ao que a Sanepar tomou. Então, são duas maneiras de enxergar isso. Ou é oportunidade de compra para a Copasa voltar a ter uma correlação melhor com a Sanepar, ou é venda na Sanepar porque a Copasa foi na frente, tá? Eu, como tenho copo meio cheio para o setor, por quê, pessoal? Nós temos aqui a inflação estável até podendo subir e a curva de juros que abriu pode voltar a estabilizar e eu acho que a curva de juros vai estabilizar por esse mês de novembro, não vai nem fechar e nem abrir, vai ficar entre máxima de outubro e mínima de julho, tá? Então, a gente tem que estabilizar a curva de juros e a Selic cair, tá? Então, as condições macroeconômicas vão ter a receita e a inflação segurando ou Selic baixando, ou seja, dívidas futuras, as próximas rolagens mais baratas, próximas captações mais baratas e o CDI que faz, que tira ou entra fluxo na parte de operação financeira, na parte de realmente ações ali, esse aí acho que vai parar de estorvar, tá? Ele vai lateralizar, certo? Essa é a minha condição macro para o setor. Quando a gente vai para a batalha dos múltiplos, pessoal, as duas estão descontadas, a PVP aqui no site do Investidor 10, então, tá parelho, 7,6 Sanepar, 7,7 Copasa, PL 5 e 4,7, ou seja, os múltiplos, pessoal, são muito parecidos. Aonde que a gente tem uma diferença aqui? Margem líquida da Sanepar é um pouquinho mais alta, 5% mais alta, então sai da margem de erro, por exemplo, né? Vai para 5%. O resto, Royce de 10, crescimento, a Copasa está crescendo mais. Talvez aqui pelo tombo de 2021, pode ser, mas a Copasa está crescendo mais. Na conclusão, pessoal, acho que as duas estão muito descontadas. Por que eu preferi a Copasa, pessoal? Porque Minas? Porque Minas pode ser, né? Eu gosto mais de Minas do que de Paraná nesse quesito, mas principalmente, pessoal, na governança. Então, eu tenho a mesma ação, tive a mesma ação que o estado de Minas. Então, para mim, isso é muito importante. O mesmo interesse ali está alinhado. Beleza? Bom, vamos lá. Quem bateu o CDI? Sanepar 4, 11, desde 2006 para cá, pessoal. Sanepar 4 foi a melhor, com 1.500%. Sanepar 11, 1.450. CDI, 430. E a Copasa é a única que não bateu, com 395%. Então, a Copasa, patinho feio, pessoal, não se provou ser um bom investimento de 2006 para cá. Nos preços, onde que o Brunão saiu, pessoal? Na região dos 17. Quem acompanha o canal e é membro, tinha os vídeos de acompanhamento, saí aqui, tá? 17,30. Peguei este fluxo, esse ciclo de alta e falei, para mim, tá bom, chega. Então, 17,30 saí. O fluxo que foi contemplado e até o mais coerente, 2020, 2022, tá? Lá em R$20,33, ele que formou o topo. Bacana, pessoal. Agora, quem que a gente tem que olhar? Em um cara com o copo mais cheio, tinha que olhar para essa queda, tá? E já começar a comprar, pum, não deu certo. O cara com o copo menos cheio, vamos assim dizer, está olhando para essas quedas. E aí, os pontos de suporte são R$14,55, R$14,4, R$13,28, R$13,51. É quando a Copasa volta, para mim, até na parte técnica, desconto. Porém, na parte de dividendos, a gente viu que se ela manter esse dividend yield atual, esse dividendos nos últimos 12 meses, maravilha, está bem obrigado, tá? Então, esses são os descontos. O próximo fluxo de alta, pessoal, está se construindo, tá? Então, eu já não tenho esse cara, já não tenho esse cara. Agora, o protagonista é justamente mínima, máxima e está se formando, tá? Eu não tenho expectativa, tá? Para ser sincero com vocês, que a Copasa, na minha opinião, ela no mínimo, vou até pôr aqui o ponto para vocês, onde que ela entra em desconto, para mim, sem ser um ponto técnico específico, R$15,44. Então, para mim, no mínimo, ela vai ceder aos R$15,44, pessoal. Fechou a R$15,89, tá? Os pontos técnicos, agora sim, técnicos que eu tenho, é R$14,55. A gente pode pôr R$15,44, R$14,4, R$13,28, R$13,51, tá? E aí, a partir de lá, vamos supor que ela venha no R$13,51. O próximo ciclo de alta vai estar entre R$21,98 e R$22,68. Tá legal, pessoal? Então, por enquanto, está assim, R$26,32 na base log. Dessa maneira, uma empresa em tendência de alta, show de bola, nada a cornetar aqui, resultados tranquilos. Fiquem só de olho nas revisões tarifárias e também nos erros operacionais. Acontece, tá? Com certa frequência. No caso de licitações, quem é mais conturbada é a Sanepar, né? Tem ali o Maringá, etc, tem que ficar muito de olho ali nas licitações municipais. Eu não vejo que o marco, o novo marco, vai atrapalhar essas duas empresas. Muito pelo contrário, vai só azeitar ainda mais o acesso de capital. Beleza? Já na Sanepar, 4, pessoal, o que nós temos aqui? Desconto indo direto, agora mudando da Copasa para Sanepar. Começando com a preferencial. Desconto, R$4,22, R$3,97, R$3,78. Ponto final. Ciclo de alta, pessoal, R$9,16. Preço teto, R$4,78. Tudo abaixo, começa-se o desconto. Tudo acima, diminuiria um pouquinho, pelo menos no curtíssimo prazo, pessoal. Porque a minha expectativa é que ela venha em algum momento nos próximos trimestres, a R$4,22 pelo menos, tá? R$5,21 resistência. Tá certo? Resistência da pandemia. Passada da Sanepar 4, a gente vai para R$11, pessoal. O desconto começa da Sanepar 11, R$21,29, R$19,75, R$19,37. Não vejo a Sanepar 11 voltando para os R$17,68. Se voltar, é uma bênção. E o ciclo de alta da Sanepar 11 está lá em R$39,92. O de curtíssimo prazo, pessoal, que é mais tácito, né? É aqui, ó. Então, qualquer retração que venha a ser feita agora, vai ter esse cara como alvo. A priori, pessoal, olha, essa região aqui, que vai dos R$22,79 aos R$24,95, sempre foi alvo meu. Atingimos R$23,94, o grande protagonista ali. Beleza. Comprar abaixo dela já é desconto para o longo prazo, para quem é mais tático, a partir dos R$21,29. Qual que é o alvo, pessoal? R$24,95 seria um primeiro alvo, tá? Para esse curto prazo. Então, vou pôr em cima aqui para vocês. Mas, para o médio, olhando para R$20,24, R$25,26, R$29,30 me parece o único alvo. Só tenho esse alvo, pessoal, R$29,30. Ciclo de alta, R$39,92, só vai mudar esse ciclo, pessoal, se a gente romper a mínima de 2021. É, 2022. Tá? Então, é isso. Empresas que eu considero, sim, bem interessantes, descontadas, e que as duas, pessoal, estão em tendência de alta. Cortaram uma tendência de baixa, romperam o máximo anterior, e agora podem fazer o reteste, que é o melhor movimento, tanto para o grafista como para o holder. Dá tempo de comprar caindo, comprar consolidando, e aproveitar a próxima, o próximo ciclo de alta. Mesma coisa com a Copasa. Então, deixou topos para trás, vários deles. Está retornando, a Copasa até melhor, né? Já está retornando, onde era resistência, tende a virar suporte. E aí, muito provavelmente, a gente consolida um pouquinho aqui, até ter o próximo ciclo de alta. Consolidação tipo essa aqui, até o próximo ciclo de alta. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.